No dia dos pais, o Domingo Espetacular vai mostrar um tipo de pai especial. Dois pais e o que eles têm de diferente, Janine. Eles têm idade para ser avô dos filhos, mas e daí? Eles estão felizes da vida e os filhos também. Para a maioria dos homens, o sonho de ser pai se realiza ainda na juventude. Mas Silvio e César demoraram um pouco mais para sentir o gostinho da paternidade. Eles se tornaram pais só depois dos 50 anos. Vale a pena, opa! Silvio Gambol é professor universitário, sempre quis ser pai. Recentemente, ele conseguiu realizar o sonho de juventude. Se tornou pai aos 63 anos de idade. Ele é colombiano e mora no Brasil há mais de três décadas. Aqui ele conheceu a mulher, a Márcia. Os dois estão juntos há 14 anos. Quando se conheceram, Márcia já tinha dois filhos adultos e cinco netos. Não queria mais crianças em casa. Ele sempre demonstrou muito carinho por mim. E por isso, eu acredito que ele sempre ansiava por ter uma massinha. Ele chamava, ai, eu quero ter uma massinha. Silvio e Márcia recorreram à inseminação artificial. A primeira tentativa não deu certo. Mas eles não desistiram do sonho. Ela já tinha entrado na menopausa. Então, a fertilização aconteceu com o óvulo de uma doadora jovem e o sêmen do marido. Márcia tinha 62 anos. E você imaginava que eu conseguiria ter uma filha? Nunca. Nunca imaginei. Silvio ainda se emociona ao lembrar da maratona para ser pai. Depois que descobrimos a possibilidade, eu me emocionei. Se emociona até hoje. Se emociona até hoje. Quando ele lembra, quando ele fala, ele se emociona. É uma filha única, né? Então... Isso é muito legal, hein? O esforço valeu a pena. A pequena Márcia, ou Marcita, como é carinhosamente chamada pelo pai Coruja, nasceu linda e saudável. Hoje, ela está com um ano e 11 meses. E ainda mama no peito. Alô, mamãe. Estava com saudade, era? A chegada da Marcita mudou toda a rotina da família. E o Silvio ajuda em todas as tarefas. Ele aprendeu, depois de 60 anos, a cuidar de uma criança. Agora, ele vai tentar trocar a fralda da Marcita. Vamos ver se ele vai conseguir. Não é fácil não, viu? Isso aqui, isso. Vamos trocar, vamos trocar a fralda da Marcita. Vai trocar, sim. Silvio garante que a idade não atrapalha a função de pai. Pelo contrário. Agora tem que ter paciência, Silvio. Paciência, muita paciência. E ir negociando todo o movimento. Agora tenho que negociar. Marcita, acabou. Acabou. Pronto. Como qualquer outro pai mais novo, ele aprendeu como cuidar da filha na prática. A gente descobre, por exemplo, que ela gosta, tem prioridades. Ela prefere uma coisa antes da outra. Por exemplo, aqui está se maquiando. Silvio conta que passou a se sentir mais jovem depois do nascimento da filha. Os dois passam horas brincando juntos. Eu comento frequentemente com a Marcia que seria de nós, a esta altura, chegar a esta casa, os dois sozinhos, que fazíamos antes da Marcita. Dedicamos totalmente ao trabalho. Nada passa batido para esse pai atencioso. Silvio tem até um diário. Nestas páginas, ele registra o desenvolvimento da filha. Escreve tudo em espanhol. Quer que a filha saiba no futuro que a chegada dela foi um presente para toda a família. Entre os famosos, a moda da paternidade tardia também faz sucesso. Renato Aragão foi pai pela quinta vez, aos 64 anos. A mesma idade em que o humorista Carlos Alberto de Nóbrega foi pai de gêmeos. O astro de Hollywood, Steve Martin, experimentou a paternidade pela primeira vez um pouco mais velho, aos 67 anos. Bruce Willis e os apresentadores Roberto Justus e Otávio Mesquita também foram pais depois dos 50. César é marceneiro e também entrou para a turma dos pais cinquentões. Ele mora em Santos, litoral de São Paulo. Foi pai pela primeira vez aos 55 anos. Em dose dupla, os gêmeos Roberto e Sofia estão prestes a completar dois anos de vida. Bebês que dão um trabalhão para o papai de primeira viagem. Um corre para um lado, outro corre para o outro, a gente tem que sair correndo. Ele é mais arteiro. A Sofia não é muito, muito. Ela é mais quietinha. Mas também quando ela pega fogo igual ele lá, é difícil segurar, viu? Tá difícil segurar, né? Ó, quem apareceu aqui? César tenta segurar o filho no colo, mas o menino está agitado. E quando Sofia chega perto, fica ainda mais complicado acompanhar o ritmo das crianças. É difícil, né? A gente pegar os dois ao mesmo tempo, mas aí a mulher juntou uma coisa, ela vem e dá uma ajudinha. O pai do gêmeos é casado com Letícia, seis anos mais velha que ele. Letícia foi mãe aos 61 anos. Ela conta que teve que fazer vários tratamentos até o casal realizar o sonho de ter feito. Auxiliar a administrativa aposentada congelou o óvulo. E finalmente, em 2012, ficou grávida, graças a uma inseminação artificial. Ah, pra mim é como ter ganhado na loteria. É, sei lá, é uma coisa tão linda que eu não sei nem explicar, né? É uma felicidade. Olha, vem cá, o papai vai dar pra você. Olha, ela já tá com uma chave na mão. Ô, o que foi? O que você quer? Ela tá com o celular. Pronto. César está feliz e ao mesmo tempo preocupado com o futuro dos filhos. Todo dia isso aí passa pra minha cabeça. Que eu quero ver eles crescer bem, tudo. E vou ver eles ainda se formarem alguma coisa. Letícia, olha ele. César é um pai apaixonado pelos filhos. E sempre que pode, ajuda Letícia a cuidar dos bebês. Na hora do almoço, por exemplo, ele sempre entra em cena para a mulher preparar a papinha. Aonde você quer mexer? Aonde você quer mexer? Aqui? Quando a comida fica pronta, é preciso segurar os gêmeos. Letícia de um lado, César do outro. Não vai perder a chave do pai, hein? Para César, a paternidade tardia foi o maior presente que ele poderia ganhar. Tá sendo a maior satisfação mesmo e a maior alegria ter essas duas crianças aqui. Agora, pra mim. Orgulho que aumenta ainda mais nessa época do ano. Para César e Silvio, que é só o começo. O ano que vem ainda vai ser muito mais, porque aí eles já vão estar um pouco maior, eles já vão estar andando melhor, tudo. Aí eu vou poder pegar eles, passear com eles, pra gente se divertir um pouco. E aí E aí